Boa tarde a todos, estamos agora ao vivo nas internets, botou um S, mas na verdade a gente só está no Facebook. Meu nome é Mathieu, eu sou o cofundador do LeVagon Brasil, junto com o Pedro e o Fernando, que provavelmente estão assistindo online a esse Demo Day. Estamos em São Paulo e vai rolar hoje no Google Campus, que eu já começo agradecendo, o Demo Day da turma 81 do LeVagon. Obrigado pela presença. Já são 81 batch, para quem não conhece o LeVagon, é uma escola de programação que faz uma coisa meio difícil de acreditar, que é transformar vidas em dois meses. A gente pega alunos e candidatos que nunca programaram na vida e em dois meses, mas dois meses mesmo, porque é todo dia intensivo e são 360 horas de curso. A gente consegue levar eles a um nível de programador, a gente chama Dave Junior. E hoje vocês vão ver o tipo de produtos que esses alunos são capazes de fazer no final de dois meses de bootcamp, que é o melhor jeito de provar o que a gente está falando. O que a gente ensina é... Opa, pulou para isso. Isso é a preparação que vocês estão vendo, imagem ao vivo de como estava hoje de manhã, resolvendo bugs à turma atual. Foram 45 dias, incluindo feriados, mas esse batch aí foi bem sortudo, porque não tinha feriados, então foi tudo bem, mas os outros que já mataram feriados podem ficar com raiva. 90 horas de aula e 360 horas de horas codando. Na verdade, nos seus 360 horas, tem 90 horas de aula e o resto do tempo, a pessoa mão na massa codando o dia inteiro. Eu calculei que são mais de 136 mil linhas de código que foram produzidas para os demos que vocês vão ver hoje, então eu queria parabenizar a turma atual. E só a metade disso para resolver bugs. Mas nada disso é possível sem os professores, então parabéns para essa turma fantástica de professores que temos aqui, incluindo nossos professores de yoga, que não sei se chegaram hoje, não, ainda não chegaram, mas devem vir. A maravilhosa Cláudia. Então, Diego, Matheus, Cláudia, Pedro, Etienne, Roberto, Jean-Baptiste, Marcos, Adriano, muito obrigado, porque o resultado disso hoje é muito resultado das aulas que vocês deram. Ok. É o único PowerPoint, nenhum PowerPoint, na verdade, que vocês vão ver hoje, porque o que a gente quer mostrar agora é produto rodando, código é para ser mostrado. Então, sem mais esperar, vou chamar a primeira turma, o primeiro grupo, secondary, por favor, aplaudem o Lucas, Rafael, o Juan e o Fernando. A gente chama eles da turma de camisa azul. E, como isso deixa a entender, eles vão falar de finança. Obrigado, Matheus. Para começar, eu queria, primeiramente, eu lembro do primeiro happy hour que a gente fez, lá no Levagon. Trocando ideia, eu lembro do Joaquim falando que projeto e produto, tudo depende de equipe. Então, isso aqui não sairia do papel se não fosse pela equipe. Meu nome é Lucas, mas também Fernando, Juan e Rafael foram essenciais para que isso saísse do papel. Bom, um pouco do meu background, eu trabalhei no mercado financeiro por um bom tempo e eu aconselhava pessoas a investir. Uma demanda que eu senti muito forte nesse mercado é que, quando as pessoas buscavam as melhores rentabilidades, elas acabavam perdendo liquidez, que é acesso ao dinheiro, é poder ter o dinheiro na hora que eu quero. Então, se a pessoa optasse por buscar os melhores investimentos, ela acabava não conseguindo resgatar. Então, eventualmente, na conversa com o cliente, ele me falava assim, não, Lucas, para um, dois anos, eu estou tranquilo, não vou precisar desse dinheiro. Mas a gente sabe que as coisas mudam. Eu, há um ano atrás, não esperava estar aqui, muito menos apresentando isso aqui para vocês, ao vivo no YouTube. Então, a gente sabe que muita coisa muda. E eu sentia essa demanda das pessoas. A Secondary nasceu para atender essa demanda. A Secondary é uma plataforma que conecta investidores, que tem o interesse ou a necessidade de liquidar os investimentos e as aplicações que possuem. e conecta com pessoas que, eventualmente, podem conseguir barganhas, aplicações melhores do que disponíveis hoje no mercado. Então, eu vou contar um pouco a história do Fernando. O Fernando, ele tinha aplicações, mas, quando ele veio fazer o Levagon, ele precisava de dinheiro. A conta dele estava zerada, não é um cara que se planeja muito. Então, o que ele fez? Ele pensou em liquidar um ou alguns dos títulos que ele tinha em custódia. E ele ouviu falar da plataforma, Secondary. O que ele fez? Fez um cadastro na plataforma. Isso aqui é só para apresentação. Claro que o cadastro precisa ser bem mais elaborado, mas por questões de compliance e tudo mais. Mas, enfim. O Fernando se cadastra na plataforma. E o que ele faz? Ele pode ir lá e vender o título que ele quer. Então, ele acessa a plataforma, clica lá no botão de cadastrar um novo título. Esse título pode ser, gente, um CDB, LCI e tal. Aqui eu não quero entrar nos termos técnicos, mas o usuário vai imputar os dados dele. E, no final, ele também tem que anexar um arquivo, que é o jeito da plataforma conferir os dados e poder validar isso junto a uma empresa chamada Cetip, que é quem faz a custódia de todos os títulos do mercado financeiro brasileiro. Então, a plataforma buscaria o que o usuário imputou aqui com o que ele vai anexar, com a nota de negociação dele. Então, o Fernando tinha lá um título que rendia 15% ao ano. Bons tempos. E a plataforma automaticamente diz quanto que esse título dele vale hoje de acordo com a data de emissão daquele título. Ele pode setar também um valor mínimo que ele aceita para aquele título. E aí ele cadastra o título na plataforma. Essa é uma janela onde mostra todos os títulos que o usuário vai ter cadastrado. E aqui eu quero pausar a história do vendedor e eu vou entrar na história do comprador. O comprador, personificado aqui pelo Mathieu, que acabou de falar, que é um cara muito antenado, ele está buscando oportunidades de investimento. Então, o que ele faz? Ele entra na plataforma buscando títulos que as pessoas estão querendo ou necessitando vender. Então, ele busca, clica lá no botão de buscar, dentro da plataforma. E aí está listado tudo que todos os usuários da plataforma colocaram lá dentro. Aqui, no caso, a gente vai buscar o título que era do Fernando, mas não tem como eu saber de quem eu estou comprando e de quem eu estou vendendo, porque não pode, questão de sigilo. Então, eu entro lá na página, o título acabou de sair do forno, fresquinho, ninguém deu oferta ainda, o que o Mathieu faz? Clica lá para dar um lance. E, quando ele entra no título, tem algumas descrições do que é o produto e tudo mais, e tem uma janela onde ele pode fazer uma oferta de acordo com o preço limite que ele quer pagar. Ele pode pensar, eu pago no máximo tanto, ou ele fala assim, não, eu quero que esse meu título vai me rentabilizar e dar uma taxa X daqui para frente, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o Mathieu olha hoje e fala assim, não, o cenário, essa taxa é favorável e tal, etc. Ele clica em calcular, a plataforma avisa que, nesse mercado, dependendo do título, as taxas podem variar, mas a plataforma já diz para o Mathieu quanto que vai custar a compra desse título e a rentabilidade e tudo mais. O que o Mathieu faz? Ele vê se vale a pena ou não e envia uma ordem. Ordem enviada, todas as ordens desse título têm que estar listadas, certo? Pausei aqui, vou voltar para o Fernando. O Fernando recebe uma notificação quando alguém envia uma ordem para os títulos que ele tem cadastrado. Então, ele clica lá, ele entra na página dele, onde estão todas as ofertas que ele recebeu daquele título, a plataforma já diz se é uma oferta melhor ou pior da que ele tinha e ele pode aceitar ou rejeitar. Como o Fernando está desesperado, ele precisa desse dinheiro, ele aceita, e aí dentro de um certo tempo onde as conexões serão feitas junto com a Citi para validar as compras e tudo mais, depois disso, a plataforma vai mostrar que o Fernando vendeu aquele título, já mostra o saldo em conta para ele e o extrato. No extrato, ele vê todas as vendas que ele fez. Beleza? Lá, o Mathieu, quando ele... quando ele efetuar a venda, o que vai acontecer? Ele vai visualizar a oferta e aí ele pode ir no statement dele. Então, lá ele consegue visualizar todos os títulos que ele comprou, que ele vendeu, as taxas da plataforma e tudo mais. A ideia é fazer uma plataforma conectando as pessoas e algo bem transparente, porque nesse mercado precisa que as coisas aconteçam dessa forma. Então, o que a Secondary deseja é que vocês também possam se beneficiar disso, obtendo liquidez e boas taxas para negociar. muito obrigado. Parabéns. Bom, obrigado. Esse negócio de eu comprar título para o cara financiar o vagão parece esquema de Ponzi, mas... A plataforma funciona. Agora eu vou chamar o segundo grupo a Loja com... Cadê eles? Estamos aqui. Estamos aqui. Estou perdido. Com... Era uma ideia do Fernando e com a Luana, Carolina, Thiago e Bruno. O palco é seu. Obrigado. Eu vou falar daqui porque eu vou precisar. Espera aí. Vamos lá, depois você senta. Então, pessoal, eu queria começar perguntando para vocês quem aí assina uma série de newsletters, recebe e-mail o tempo inteiro, aquele tanto de notícia bacana, mas você não consegue ler, chega notificação, o telefone vibrando o tempo inteiro. É importante todo mundo levantar a mão nesse momento. É muito importante. É bom para deixar a gente para interagir bastante. Então, eu acho que são notícias interessantes, de fato, coisas que a gente assina não é à toa, que a gente quer ver, só que incomoda um pouquinho, aquele tanto de notificação e tal. E também, a gente acaba perdendo muito tempo scrollando várias coisas, procurando coisa interessante para ler no Facebook. Então, eu queria apresentar para vocês o Alora, que é uma newsletter interativa, ela já foi feita com uma interface mobile. Então, aqui a gente recebeu o link do nosso passe livre, que é um parceiro nosso, um colega que manda atualizações sobre o que vai acontecer em São Paulo. Então, o passe livre, o que ele fez? Ele me cumprimentou, falou bom dia, paulistanos, confira algumas atrações da cidade, e eu falar, me cumprimentou, ai, desculpa, deixa eu ir lá, eu tenho que ficar aqui, me falou, ah, um show do Gilberto Gil, que vai ter aqui em São Paulo, poxa, gostaria de saber um pouquinho mais. Ele me explica um pouquinho, me manda um link, me fala onde vai ser, me conta um pouco mais sobre o show, e fala, se quiser, eu curti uma palhinha antes, beleza. Então, deixa eu saber o que mais ele tem para me contar. Poxa, não, não gostei dessa notícia, não quero saber mais sobre ela, vou para a próxima. Olha isso aqui, essa aqui é legal. Quer ver o resultado de seis incríveis projetos programados pelos alunos? O Demo Day é hoje, às 17 horas. Então, ele me avisou que teria um Demo Day e personalizou os botões de resposta, como é uma newsletter interativa, me falou um pouquinho mais sobre o que vai acontecer, onde será o evento, e por hoje é só, terminou a publicação dele, e eu tenho também a oportunidade de ver publicações de outras pessoas que eu acompanho, que eu gosto de, eu posso saber um pouquinho mais sobre economia, sobre nutrição, meteorologia, enfim, é um aplicativo que facilita, é uma aplicação que facilita a minha, eu acompanhar notícias, sempre a última notícia, a mais atual, de uma forma fácil, sem ninguém ficar me incomodando, sem ficar recebendo e-mail, sem encher a minha caixa de e-mail. Então, o que eu vou fazer agora é chamar uma amiga nossa, jornalista, Luana Perim, que vai fazer uma publicação, a famosa Luana Perim, que vai montar, que o aplicativo, ele foi pensado, essa aplicação foi pensada, não só para, para quem quer ler, para facilitar quem quer ler essas notícias mais atuais. ele foi pensado por jornalistas, por amigos que também fazem curadoria de informação, Tiago, levanta a mão aí, fazem curadoria de informação para facilitar também a transmissão dessas informações. Então, a Luana vai criar uma publicação. Boa noite, eu sou a jornalista Luana e eu vou mostrar para vocês o fluxo de trabalho de quem vai criar essa edição. Tem o campo criar edição e a nossa edição, ela basicamente consiste em uma saudação, que é como eu cumprimento o meu usuário. Geralmente, eu vou querer cumprimentar ele de uma forma bonitinha. Então, para isso, a gente pode adicionar emojis. Acho que um GIF para ficar mais bonitinho ainda. E, de fato, eu começo a publicar meu conteúdo. Para o meu conteúdo, eu tenho o título da manchete, que é esse campo, e o conteúdo em si, que vai ser colocado também. Esses dois botões, eles já vêm personalizados, que é o quero saber mais e vamos mudar de assunto. Mas eu também posso deixar da minha cara para ficar mais parecido comigo. Então, pode colocar umas coisinhas legais. Colei o conteúdo daquele meu título. Tenho a opção de escrever mais coisas, de adicionar novos balões, que seriam publicar mais conteúdos. Meteorologia, localização e tudo mais. Criar mais um post, então, para ficar mais coisa para aparecer depois. e concluir. Quando eu concluo, eu venho para a página de revisão, porque às vezes pode ser que alguma coisa foi errada e eu quero ter certeza que meu usuário vai ler ele certinho. Então, visto que está tudo ok, concluo e vai para o chat que aparece para o usuário. Se alguém de vocês entrou no nosso link, no caso, só os alunos, porque está no Slack, esse conteúdo já deveria estar lá. Quem quiser entrar aí, pessoal, para ler os demais conteúdos, alorachat.herocoapp.com barra uses barra salada. Desculpe, o nosso link mesmo está instável, então, a gente não vai mandar. Quem quiser, a gente já colocou um bocado de conteúdo lá. Se vocês quiserem curtir, dar um feedback sobre a nossa aplicação, estão muito convidados. E é isso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E agora vou chamar a equipe do Quem Já Fez com o Rodrigo, Marco, Luciano e... Quem que eu perdi? E... Joaquim. Não, como se fosse esquecer a Joaquim. Joaquim, que é o cara que tem o recorde de perguntas em curso dos cinco debates que eu já presenciei. Boa tarde, galera. Tudo bom? Meu nome é Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre o Quem Já Fez. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem, com 17 anos, tinha certeza absoluta de qual curso na universidade vocês iam fazer? Uma, duas, três... Poucas pessoas. Então, é uma decisão muito difícil que a gente tem que fazer muito cedo. e a gente sente que faltam informações. Mesmo que você busque na internet ou veja algum blog, ainda falta você falar com alguém que, de fato, tenha tido aquela experiência. Então, a gente tem uma plataforma que, realmente, você pode falar com quem já fez esse curso. Mas essa plataforma não é sobre mim, é sobre estudantes. Então, vou deixar aqui com o Marco, que é um estudante, e ele vai falar um pouco sobre a experiência dele. Oi, boa noite, boa tarde. Eu sou universitário, eu tive esse problema, eu estou na minha segunda faculdade já, eu cursei design de primeiro, saí do colégio, 17 anos, moleque, fui para fazer design, e eu não gostei, não era o que eu esperava, eu não atendeu minhas expectativas, certo? Eu mudei de ideia, fui fazer engenharia da computação, a ciência da computação, e eu não queria que ninguém mais passasse por esse perrengue, eu já passei e eu posso dar esse feedback, eu quero dar esse feedback para ajudar as pessoas a escolher o curso dela, e, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma graninha extra e esse site, quem já fez, me possibilita. Então, eu já sou um usuário da plataforma, já me cadastrei, e eu tenho lá o meu currículo de design, o vestibulando pode acessar esse currículo, ver a minha opinião geral e marcar uma conversa comigo, e agora eu vou criar, eu e o Luciano aqui criamos o meu perfil, o meu currículo para ciência da computação, deixei ali o meu feedback rápido, e, feito isso, eu preciso deixar a minha disponibilidade no site, então, eu vou criar disponibilidades, vou botar lá no calendário que eu estou disponível, digamos, agora para demonstração, agora às 5h30, 5h30 até às 6h, são horários de meia hora, eu vou dar uma disponibilidade, quem quiser conversar comigo, pode conversar, qualquer aluno da plataforma, qualquer pessoa logada na plataforma consegue conversar, e agora eu passo para o Joaquim. Boa noite, pessoal, meu nome é Joaquim, eu sou um vestibulando, estou em dúvida do que eu vou fazer, de curso ainda, e estou pensando em fazer um curso de ciência da computação, então, eu gostaria de entrar na plataforma e descobrir que pessoas estão dispostas a conversar comigo sobre ciências da computação. Bom, eu vejo ali que tem o Luciano, tem o Rodrigo, eu vou dar, então, uma lida um pouco nos reviews dele, vamos entrar, então, um pouco no perfil do Luciano, e vamos descobrir o que ele achou do curso. Ele tem um posicionamento positivo, vejo que ele tem três serviços, muito legal, vou voltar, vou olhar também o perfil do Rodrigo. Legal. E vou, então, resolver marcar um horário com algum desses duas pessoas. Vamos ver se o Rodrigo tem algum horário disponível para conversar comigo. Por agora. Eu não tenho nenhum, vamos ver se o Luciano tem algum horário disponível também para conversar. Então, vamos descobrir se alguém tem algum horário disponível para conversar. Tem que confirmar o e-mail, é isso? Dá um refresh. Vamos lá para o Luciano. Legal. Tenho um horário, então, com o Luciano, às cinco e meia. Legal. Às cinco e meia, então, ele tem um horário disponível. Eu vou conversar com ele e vou efetuar o meu pagamento. Agora é só aguardar. Legal. Aqui eu posso ver todos os meus encontros que eu tenho. Eu já tenho alguns encontros passados, para alguns deles eu já dei o review. Eu tenho um encontro amanhã também, para conversar com o Luciano. E eu tenho um encontro que vai acontecer agora. Então, eu vou entrar na sala virtual e vou conversar com o Luciano a respeito do curso de Ciências da Computação. Legal. O Luciano está ali, então. A gente pode bater um papo interessante. E agora eu vou avaliar a conversa que eu tive. Foi rápido. Agora eu vou avaliar uma conversa que está lá no passado, com o Rodrigo. Posso marcar a quantidade do rating que eu achei para ele e submeter o meu review. Pronto. O rating dele está marcado aí. Então, essa é a plataforma que a gente já fez. Muito obrigado. Parabéns. Agora eu vou chamar o palco Alento com Cláudio, José e Victor. O slide mostra uma massa em rápido crescimento no seu seio esquerdo pela aparência câncer. Vou encaminhá-la a um oncologista, o Dr. Banks. E se for câncer, quais as minhas opções? Mastectomia, radiação, quimioterapia, o que o Dr. Banks prescrever. Mas foi assim que trataram minha mãe há 15 anos e ela morreu. Não funcionam para todos, mas ainda são o tratamento padrão. Deve existir outra coisa. Ainda não. Boa sorte. Chocante, né, pessoal? Boa tarde. Infelizmente, a personagem do filme não teve uma tarde tão boa assim. Gostaria que vocês pensassem se poderia ser a esposa de vocês, a filha de vocês, a sua mãe ou até mesmo você mesmo. O que a gente se propôs com essa plataforma foi trazer um alento para as pessoas que estão buscando os tratamentos para doenças difíceis de se tratar como câncer. Na nossa plataforma estão cadastradas 3 mil instituições que hoje conduzem estudos para diversas doenças que podem estar sendo tratadas também no sistema público de saúde, mas, assim como o câncer, a gente sabe que o tempo para você iniciar o tratamento é seu maior inimigo. Então, vou demonstrar aqui o exemplo. Nós vamos ali, a plataforma é super fácil de usar. Você digita na barra ali a doença que você está procurando. nós vamos primeiro buscar por câncer. Então, hoje, a gente vê que tem 307 centros clínicos no Brasil que oferecem tratamento gratuito, é bom afirmar isso, gratuito, e muitos são inovadores, melhores que os tratamentos estão disponíveis e que você pode se tratar agora. São tratamentos que estão recrutando pessoas para serem tratadas. Certo? É importante falar que naquele filme, o filme se chama Uma Chance para Viver, aquela personagem, ela sobreviveu porque ela teve chance de participar de uma pesquisa clínica do medicamento que se chama Herceptin, que revolucionou o tratamento de câncer de mama. E só esse ano, aquele filme, ele foi gravado baseado em fatos reais há 30 anos atrás, e só esse ano esse medicamento entrou para o rol de procedimentos do SUS. Então, imagina quantas vidas a gente não poderia ter salvado se as informações que estão nessa plataforma fossem disponíveis para todo o público. Então, vamos estreitar a busca, vamos pensar aí câncer de mama, que é o caso do filme. Ainda assim, temos 71 centros que tratam câncer de mama com tratamentos gratuitos e inovadores. Vamos colocar ali uma variação mais agressiva ainda de câncer de mama, o metastático. Temos 23 centros e, no caso, um câncer avançado, câncer de mama avançado. Digamos, seria o estágio terminal. Ainda assim, temos 5 centros no Brasil que tratam esse tipo de câncer. Então, voltando ao câncer de mama, nós vamos navegar aqui para ver um desses centros, o que ele oferece. Tenho ali 71 centros, eu posso usar o menu de cima para navegar por páginas. Vamos ali para a próxima página. Dentro dessa página aqui, ele continua me mostrando o mapa. Eu vi ali que tem o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. vou lá nele. Eu tenho a página, vai aparecer a página em inglês, eu tenho ali, a gente trabalhando na tradução ainda, mas eu tenho um botão lá do Google, pode ser acionado, vai me mostrar uma tradução em português. Ele vai fazer ali o título da pesquisa, a descrição. vai mostrar que podem participar ao critério de elegibilidade. Mulheres acima de 18 anos e que o doutor Edmar Alcides é o responsável. Eu achei isso interessante, me esclareceu, mas eu quero saber mais. Então, a gente colocou um link para a base de dados original. Então, o nosso grande trabalho foi pegar toda essa base de dados, aí tem todos os estudos do mundo inteiro, achar os do Brasil, achar os que estão recrutando, que você pode participar agora, achar as localidades e trazer isso para uma busca mais simplificada e baseada no mapa. Eu gostei do estudo, eu vou querer participar. Eu clico em quero candidatar, ele me traz uma mensagem de ciência. A plataforma é uma plataforma de conexão, ela não oferece o tratamento, o responsável é o médico, ainda assim. A gente não quer tratar pela plataforma, a gente quer conectar pessoas a tratamentos inovadores. Então, eu clico, estou ciente, vou participar e, nesse momento, eu recebo um e-mail com todas as informações de contato para entrar nesse estudo. O importante é que a instituição também recebeu seus contatos. Então, uma via de mão dupla, um vai tentar entrar com o outro, porque é benefício para os dois, tanto você participar do estudo e ser tratado, quanto, a partir do seu tratamento, ter mais informações científicas que vão liberar esse medicamento mais rápido no mercado brasileiro. Ok, eu posso sair e aí eu tenho uma central de informações do usuário que me mostra todos os estudos que eu me candidatei. eu volto lá, então, vou voltar ou para a home ou para a busca e agora nós vamos mostrar uma segunda condição que o Vitor aqui vai apresentar para vocês. A segunda condição, no caso, eu ia usar o exemplo da Aids, por exemplo. E a intenção aqui seria mostrar uma outra forma de navegação. Por exemplo, o usuário, como o Claudio falou, ele pode navegar aqui pelos menus, mas ele também pode selecionar a sua condição através do mapa, como aqui, por exemplo, tem um estudo que está tratando a Aids em Ribeirão Preto. Então, clicaria no estudo, aparece a caixa com mais informações e novamente todas as informações acerca desse estudo, desde a descrição, da elegibilidade, quem são os médicos. A partir daqui, o usuário pode se candidatar novamente e o e-mail chega na caixa, assim como para a instituição responsável pelo estudo. É isso. Nossa plataforma é bem simples, mas ela foi criada para ser simples, para facilitar essa conexão e com o maior objetivo foi que, assim como o Matias falou aqui no início, que a Levagon tem por proposta mudar as vidas das pessoas em dois meses. A gente aproveitou essa oportunidade para tentar mudar a vida de mais pessoas, não só as nossas. Obrigado, gente. Parabéns. Isso era o alento. Agora vou chamar o grupo de MobiCast, composto por Igor, Samuel, Guilherme e Cauê. Boa tarde, pessoal. Nós somos da MobiCast e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o meu time, Samuel, Cauê e Guilherme pelo trabalho que a gente fez nas últimas duas semanas e também aos professores da Levagon que nos ensinaram coisas incríveis em pouquíssimo tempo. Bom, a MobiCast é uma plataforma que foi criada para facilitar a vida de geradores de conteúdo e facilitar de verdade. É uma plataforma extremamente simples. Com dois passos, você já consegue atingir o seu objetivo. E aí vocês fazem a pergunta, a que geradores de conteúdo? Professores, especialistas, palestrantes ou até mesmo a Levagon? vou exemplificar para vocês uma situação. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma aula, uma aula de matemática. E essa aula de matemática é para uma revisão do Enem e a sala do professor, sei lá, professor Samuel, lotou. Ele não consegue mais disponibilizar assentos e tal. O que esse professor faz? ele aluga mais uma sala? O que ele faz? Como que ele pode transmitir de uma maneira fácil e interagir com os alunos de forma ao vivo e cobrar por isso? Porque eu acho que todo trabalho ele precisa de uma certa forma ser remunerado. Enfim. Então, a Mobcast é uma plataforma para transmitir, interagir e monetizar conteúdo. Boa noite, pessoal. Boa noite não, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Samuel, eu sou professor de história, não de matemática. Eu dou aula em cursinho e chega nessa época do ano, próximo do Enem, eu tenho uma demanda muito grande por tirar dúvidas, aulas online e eu sempre tive vontade de dar aula pela internet. Eu sou um professor relativamente conhecido na minha cidade, mas eu não sou conhecido nacionalmente. Então, para eu me monetizar através de uma plataforma como o YouTube ou até mesmo o Facebook, é difícil, não é viável. Mas um meu amigo, Igor, me contou de uma plataforma nova em que eu consigo me monetizar mesmo sem ter um público tão grande assim. Chama Mobcast. Eu já tenho uma conta no Mobcast, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Essa daqui é a homepage da Mobcast. É muito simples. Se eu não tiver um cadastro, eu consigo criar um evento de cara, com um clique só. Mas como eu já estou cadastrado, eu vou entrar aqui na minha conta. A plataforma é integrada com o login do Facebook. Então, é só eu clicar no Entre com o Facebook e já estou logado. Está aqui o meu iconezinho. Bom, está chegando no Enem, então eu vou dar uma aula de revisão de atualidades. Então, aula de atualidades. Nessa tela, eu consigo personalizar o que vai ser a página inicial do meu evento, o flyer do meu evento. Eu tenho umas imagens aqui que a Mobcast oferece para eu poder escolher, mas eu já tenho a minha própria imagem. Então, eu vou aqui e vou escolher o meu flyer, a minha imagem. Está bonita, está bonita. Aqui eu já tenho o título que eu coloquei na página inicial e eu posso descrever o evento. Então, aula de revisão, visão não, visão de atualidades. Enem 2017. Certo? Aqui eu seleciono a data e o horário, a aula vai ser hoje e vai ser às sete horas da noite. Legal. Vou colocar o preço. Eu não sou um cara muito barato, então vou colocar R$ 50,00 por aluno. Vou criar o meu evento. Legal. Criei o meu evento. Assim que eu crio o evento, eu já caio na tela de transmissão. O objetivo da plataforma é justamente esse, é ser simples e a pessoa conseguir transmitir o mais rápido possível. Aqui dentro da plataforma eu tenho o vídeo, eu tenho a parte onde os alunos vão postar perguntas, eu mesmo posso colocar algumas perguntas aqui e eu tenho o chat onde eu posso interagir. Eu já tenho uma pessoa anônima entrando aqui no chat. Olá. O Diego acabou de entrar. Fala, Diego. E a partir desse momento as pessoas já podem postar algumas perguntas para eu responder. Já temos aqui algumas perguntas. Os alunos, eles podem votar nas perguntas nesse campo aqui. Um dos objetivos da plataforma é justamente organizar uma live. Quando você vai assistir uma live no Facebook, uma live no YouTube, você até tenta interagir, mas aquele chat fica tão grande, tão difícil, que nunca ninguém vai ler o que você escreveu. O próprio speaker, a pessoa que está dando a aula, vai ser difícil para ela poder ver o que as pessoas estão perguntando. Então foi por isso que a gente desenhou esse sistema de perguntas aqui. As perguntas, elas podem ser votadas e as perguntas mais votadas, elas aparecem aqui nessa aba, na aba mais votadas, em ordem de votação. Dessa maneira, fica fácil para a pessoa que está dando a aula, para ela ver qual que é a maior dúvida dos alunos. E um aluno que eventualmente tem uma dúvida, ele pode verificar se essa dúvida já foi postada. E, ao invés de fazer outra postagem, ele simplesmente dá um upvote naquela pergunta, facilitando a interação. Então a gente tem aqui uma pergunta bem votada em qual tema devo focar nos meus estudos sobre atualizades? Pelo Cauê. Bom, Cauê, eu acho que foca bastante no que está acontecendo nos Estados Unidos ultimamente, principalmente depois da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e com essa maluquice de construir um muro na fronteira do México. Fota bastante nisso. Depois que eu respondi a pergunta, para ela sumir aqui do meu thread, eu simplesmente dou um ok, a pergunta está respondida e ela sai. E aí eu posso seguir para a próxima pergunta aqui mais votada. Os eventos internacionais podem virar tema de redação? Com certeza, com certeza. Como eu disse, foquem bastante no que está acontecendo nos Estados Unidos e no terror islâmico na Europa. Bom, é isso. É isso, pessoal. Fim da aula. Voltando para o Igor. Obrigado, pessoal. A Mobcast, como vocês puderam ver, é uma plataforma bem simples, a gente tem praticamente duas telas, e essa é a nossa intenção, facilitar, sobremaneira, a forma com que os geradores de conteúdo têm de monetizar o conteúdo, seja para uma audiência que esteja em São Paulo, então, se eu estiver no centro de São Paulo, pessoas que estão na Zona Leste, na Zona Norte, podem acessar meu conteúdo, ou pessoas que estão em Recife, em Salvador, em qualquer lugar do país. Obrigado. Bom, pessoal, temos one more thing aqui. Tem um amigo meu, o Mathieu, que ele está em um evento muito interessante em São Paulo, um evento sobre empreendedorismo e tecnologia. Ele acabou de me mandar um link aqui para eu poder entrar nesse evento e interagir com ele. Então, ele mandou aqui no Slack, Mobcash, Streams Monetizados. Legal, vou clicar aqui e vou cair aqui na página inicial do evento dele. Demo Day Bat 81, bacana. O que será isso aqui? Change your life, learn to code, levagão é a melhor escola, pá, pá, pá. Estou vendo aqui que custa 10 reais o evento e que esse dinheiro vai ser doado em prol do empreendedorismo brasileiro. Eu acho justo, se eu fosse nesse evento fisicamente, eu ia gastar muito mais do que isso com Uber, com táxi, que seja. Então, eu acho justo. A plataforma é integrada com o meio de pagamento, eu posso pagar com o meu cartão de crédito, por favor, não roubem o meu cartão, não copiem esse número, super secreto. Legal, consegui pagar pelo evento e, assim que eu pago pelo evento, eu já caio na tela de transmissão, onde o Mathieu está ao vivo. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Eu? Aê! Legal! Como é que está aí, Mathieu? Como é que está rolando o evento? Está bacana? Muitos projetos legais? Esse último está meio complexo. Ah, é? Legal, pessoal. Me lembrou o filme Inception. O negócio dentro de um negócio, na verdade, dentro de outro negócio. Parabéns. Esse era o Mobcast. E o último produto do dia, TripDeal. Bom, boa tarde, gente. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Anderson. Primeiro, eu queria aproveitar para agradecer esses dois monstros que trabalharam com a gente durante essas duas semanas. O Bruno e o Nicolas. Eu vim para falar de um negócio que eu acho que... Eu acho, não. Tenho quase certeza que todo mundo gosta. Não é isso aí que você está pensando, não. Ah, não. Relaxa. É sério. Então, gente, eu vim falar sobre viajar. Eu também adoro viajar. Minha última viagem que eu fiz, eu fui para o Japão. Já fazem 20 anos e eu estou lá ainda. Você gosta de viajar, não de voltar. É básico. Aproveito para dar uma volta lá. E, quer dizer, como eu moro já há um bom tempo lá, o pessoal geralmente entra em contato comigo para perguntar dicas do que fazer lá, do que curtir, como tentar se comunicar com a japonesada. E aí eu aviso todo mundo. E, quer dizer, o pessoal vem, a gente sai para almoçar, sai para jantar e tudo mais. E, muitas vezes, eu vejo que o roteiro itinerário que o pessoal criou é bem complicado. Claro, é do outro lado do mundo, o japonês, a quantidade de informação. Quer dizer, você tem até muita informação na internet, quer dizer, em outros meios também, mas as pessoas acabam meio que se complicando na hora de tentar fazer um roteiro. E a nossa ideia, o TripDeal, a gente veio para tentar solucionar isso para vocês. Vamos dar uma olhada agora na plataforma. Essa é a plataforma do TripDeal. A partir do momento que a gente entra na plataforma, se você já sabe para qual cidade você está querendo ir, a gente já tem uma busca ali, na parte de cima, que é só você colocar o nome da cidade, e aí você já consegue encontrar os locais que a gente tem na plataforma. Mais embaixo, a gente já tem alguns locais também que o próprio sistema já cria para o usuário. E, na parte de baixo, a gente tem alguns guias prontos para o pessoal poder ter uma base melhor também. Aí, vamos dar uma visitada, quer dizer, vamos dar uma navegada no site. Vamos entrar em Tóquio. Geralmente, o pessoal que vai para o Japão vai para Tóquio. Na cidade de Tóquio, a gente tem um vídeo inicial apresentando um pouco da cidade. E, você descendo, a gente vai ter uma lista dos locais que o pessoal costuma viajar em formato de ranking, para ficar mais fácil a visualização. e a gente tem esses locais também espelhados em um mapa, para a pessoa poder ter uma noção de distância melhor de um local para o outro. Vamos dar uma olhada em Shibuya, num dos locais que é bem visitado lá também no Japão. E vocês devem ter notado, em todas as páginas que a gente tem, a gente tem um vídeo. Esse vídeo não é só ilustrativo. A ideia é a gente poder colocar todo o conteúdo pertinente ao local dentro do vídeo. O pessoal não vai precisar mais ficar procurando em outros locais o que ele precisa fazer. Embaixo, a gente tem as informações e o mapa. E tem a parte mais legal do site, que é você conseguir criar o seu guia personalizado. A gente consegue adicionar isso, e a gente consegue criar o nosso guia. Vamos renomear ele. Aqui eu consigo também definir quais as datas, em que datas que eu vou estar viajando para o Japão. E eu tenho todos os locais que eu escolhi durante a navegação dentro do site. Então, nesse primeiro dia, eu vou ter dois dias em Tóquio. Nesse primeiro dia, eu vou estar em... Quer dizer, nesses dois dias, eu vou estar em Tóquio. Aí eu consigo colocar isso dentro da lista. E isso eu consigo ver no mapa também. Nesse caso aqui, eu estou indo para Odaiba. Não, eu estou indo para Harajuku primeiro. Depois eu estou indo para Odaiba e voltando para Shibuya, que é um local próximo à primeira opção. Isso não faz muito sentido. E isso o mapa mesmo, o sistema, me avisa. Então, você não vai precisar ficar se preocupando em ficar pensando nas distâncias. O sistema mesmo já te avisa que não seria interessante. Você joga o outro caminho para baixo e você já tem um caminho ideal. Aí vamos fazer a lista de Hokkaido agora? que é uma outra região no Japão. E aí, nesse caso, apesar de o Japão ser pequeno, a gente tem uma distância aqui razoável de um ponto para outro. E me aparece uma mensagem aqui, que a gente vai levar seis horas para ir de um ponto para outro. e aí eu decido que se é interessante fazer essa viagem nesse dia mesmo ou eu altero para o outro dia. Nesse caso aqui, eu vou adicionar mais um dia. Aí eu tenho um terceiro dia e vou lá, porque isso é uma área de esqui. Então, eu vou lá, levo a família e curto lá o dia inteiro. A princípio, a ideia do TripDeal é tentar facilitar a viagem das pessoas que querem conhecer um local novo sem ter uma referência muito forte. Porque na internet, quer dizer, é o que eu falei, tem muita informação e muitas vezes você não tem nada conclusivo. E, quer dizer, nesses dois meses que a gente ficou, a gente resolveu fazer um videozinho também e dá uma olhadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns! Bom, no ensaio a gente tinha direito a uma dança, não veio a dança. Bom, pessoal, isso eram seis produtos, era o Demo Day. Agora vou chamar para uma conversa o Pedro Van Gartner. E eu peço para vocês aplaudirem o nosso padrinho. Tudo bem? Desculpa. É, ordem de águila. Bom, agora está todo mundo mais calmo, agora que passou. Inclusive a família e todo mundo. Bom, Pedro, muito obrigado pela presença. O que você achou? Ninguém sabia programar antes dessas... Quantas semanas são? Nove. Nove semanas. Poxa, parabéns, gente, vocês estão... Mataram a pau. Fiquei impressionado. Muito legal. Belo trabalho, com direito a superprodução e vídeos. E vídeo a gente não ensina, foi uma coisa do Anderson. Não, importado, vídeo importado, pelo que eu vi. Muito bom, parabéns. Bom, muito obrigado. Eu também agradeço, porque é uma turma fantástica. Pedro, me conta um pouco. Você é o fundador da ACE, que é uma das maiores aceleradoras da América Latina. Me conta um pouco a história. O que você fazia? Por que você criou a ACE? Há quanto tempo existe? Bom, quem é que sabe o que é uma aceleradora, levanta a mão. Aqui é um público, geralmente dá metade para baixo. Aqui é, a gente sabe. Tá bom. Bom, a gente tem cinco anos de mercado. Esse foi criado por mim, pelo Mike. Eu e o Mike temos uma jornada empreendedora já há muitos anos. Nunca tive carteira assinada. Aí sempre empreendi. O Mike veio da Ródia. Depois ele criou a preservativa, os Blotex. Alguém usa aí? Tem uns caras que usam. O cara é... Isso aí é bom. O Mike, sempre que a gente vai na farmácia, até hoje ele reorganiza o display lá das camisinhas, bota Blotex para cima, é cacuete. Ele vendeu e vendeu, acho que já faz mais de dez anos, a Blotex. E depois criou uma empresa de biotecnologia lá nos Estados Unidos. Eu venho na área de... Sou publicitário de formação, mas embora não tenha curso superior, não, porque é dele publicitário de brinco, a gente não estuda, só vai nas festas. E aí eu sou especializado em marketing, depois fiz um mestrado incompleto em psiquiatria. E aí a gente se conheceu em 2010, e a gente montou o Zupa, que foi o primeiro site de reserva de restaurantes no Brasil, depois veio o Restaurando, Grubster, que depois a gente até acelerou o Grubster. E em 2012, 2010 a gente criou, em 2012, a gente vendeu para o Peixe Urbano, a empresa. Daí eu e o Mike começamos a se questionar o que a gente ia fazer. A gente não sabia o que a gente ia fazer, só sabia o que a gente ia fazer juntos. E aí a gente decidiu, de alguma maneira, impactar o Brasil. Então a gente é muito idealista. E fazer, tentar dar para os empreendedores o que a gente não teve lá atrás. Quando a gente estava empreendendo, não tinha investidor, anjo, não tinha fundo, não tinha nada. E aí a gente tinha aceleradora. Então a gente criou a ACE, na época era a Celeratec, depois a gente mudou o nome, que os gringos enrolam a língua, para dizer a Celeratec, o cara enrola a língua. Então a gente mudou o nome faz uns dois anos. E hoje a gente já tem aí 140, vai bater 140. Esse ano a gente deve, eu acho que a gente deve chegar a quase 200 startups aceleradas, que já passaram pelo nosso processo. Quais são as mais famosas, reconhecidas? São várias. Eu sempre, essa pergunta, parece que qual o teu filho favorito. Mas, assim, as que são mais conhecidas, tem a Love Mondays, que foi vendida para a Glassdoor, que é bem reconhecida. A Cuponeria, que até está residente aqui. A Hiper, que faz software de ponto de venda, de varejo. Tem 10 mil clientes hoje no Brasil, tem um volume muito grande. São várias, não é? Não pode esquecer a Job for Model do nosso professor Roberto. Ah, Job for Model. Está ali, ok. A gente olha para ele e já sabe que ele é da Job for Model. É só olhar para o Roberto que a gente sabe. As aulas do Roberto é legal, porque no desktop dele só tem mulher bonita. Ele puxa uma imagem e vê... Essa foi, desculpa, a gente pega o cara programador lá e vê o cara. Não, o cara está só lá. Sempre no desktop dele tem fotos de modelos seminuas. A gente passa e, não, eu estou trabalhando aqui. Poucas pessoas têm esse privilégio de fazer isso. Às vezes tem uns caras sem camisa, besuntados, assim, às vezes tem. Enfim, também pode ser bom, dependendo das partes do jogo. Mas a Job for Model, quem não sabe, é um marketplace de conecta e modelos com quem quer organizar. E tira o intermediário, a agência, que daí melhora a vida para modelo e melhora a vida para o contratante. Um modelo muito bom. E quais foram as maiores dificuldades quando se lançou? Foi a mentalidade, o problema de levantar fundos, a qualidade dos projetos. Por que é? Se tivesse que falar uma coisa que foi realmente... Eu ia te perguntar se é quem é a ordem alfabética. Todas as dificuldades. A gente começou em 2012, não tinha nada, não tinha ecossistema, não tinha... Tinha nada, tinha poucas empresas, tinha algumas aceleradoras, tinha os nossos amigos da Farm, o Alain está aí, eu vi o Alain. Sim, sim, o Alain está aí. Cadê o Alain, está aí? Cadê? Onde ele está? Levanta a mão, Alain. Acho que já saiu. Já foi, já foi. Sacanagem, eu vi ele entrar. Mas tinha a Farm do Felipe, na época o Alain acho que nem estava ainda. Mas era muito incipiente, não tinha nada. E a gente tinha muita dificuldade de encontrar bons times, bons projetos. O pessoal não sabia as metodologias, não sabia, a gente tinha que ensinar as coisas muito básicas. Não tinha investidor, a gente tinha que explicar para o investidor o que era investimento anjo, como é que fazia, o cara queria pegar 50% da empresa na hora de investir, a gente tinha que explicar para ele como fazia. os poucos fundos que tinham, estavam em um estágio muito mais elevado de investimento, a gente não tinha como fazer chegar a startup lá. A gente não sabia escolher direito as startups, só porque a gente sabia empreender, a gente achava, por arrogância, que a gente sabia escolher startup. E é outro skill. São dois skills totalmente diferentes. A gente aprendeu isso também da pior maneira, da melhor maneira, fazendo e descobrindo. E quando você tem um passado de empreendedor, você quer fazer, então... Você quer fazer, e você acha que... Deixa que eu faça. E você meio que já... Não, o que o cara tem que fazer é isso, 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 meio que você já... Isso é a coisa mais errada que você pode fazer, como os anjos têm uma tendência, às vezes, de fazer isso, porque eles empreendem, têm uma certeza disso, e hoje, na ACE, a gente nunca fala para o empreendedor o que fazer. E, só para entender, o time que quer ser acelerado, qual nível ele tem que estar, e o que você oferece para ele, qual que é o deal? Legal. Bom, o time que... A gente tem dois... Tem um programa dividido em duas partes. A gente tem o Ace Start, que é um programa de quatro meses. O requisito para entrar nesse programa é que o cara já tem que ter um MVP no ar, com alguns clientes rodando, não adianta ter só o MVP, mas tem que ter alguns clientes rodando, o time completo da startup, um mercado grande, um mercado acima de um bi, se a gente calcular. E aí, quando ele descobre quem é o cliente dele, para quem ele vai vender, como é que tem que ser o produto dele, ele está apto para entrar no Ace Growth. Algumas empresas entram direto no Ace Growth, porque elas, enfim, já estão em um estágio... A gente tem um checklist para acompanhar isso. No Ace Start, a gente não coloca nenhum capital na empresa, mas a gente também não pega participação na empresa. A gente só tem uma preferência de acelerar essa empresa. Então, ele tem quatro meses de programa. Se no final desses quatro meses a gente, por exemplo, não for acelerar, a gente já faz o write-off desse contrato. Então, a gente tenta ser bem amigável. E no Ace Growth, a gente coloca 150 mil reais em dinheiro. E aí tem um monte de serviços. A gente tem desde Amazon e Microsoft e tal, que eu acho que nesse mercado já virou um pouco até de commodity. As aceleradoras oferecem, na sua maioria, esses pacotes. Mas a gente também tem uma ajuda jurídica muito forte. O pessoal da Tosine Freire está lá. A gente tem contabilidade. A gente tem uma série de benefícios. E a nossa rede de mentores. A gente tem mais de 150 mentores. A gente faz parte aqui do Launchpad, do Google, inclusive. Temos acesso a toda a rede de mentores do Google. Depois disso, depois da aceleração, onde a gente tenta fazer a empresa chegar no estágio que a gente quer, a gente ajuda ela a levantar dinheiro. O montante que ela precisa, do jeito que ela precisa. A gente pode fazer isso de várias formas. Recentemente, a gente anunciou um deal com a Bossa Nova, com o fundo do Kepler e do UPR. E esse deal é a primeira vez na América Latina que uma aceleradora tem um deal desse tipo, que quando a empresa sai da aceleração, o cara sai da aceleração, não interessa o negócio, não interessa o tipo da empresa, se ela cumpre todos os requisitos da aceleração, tem um term sheet, tem um contrato de investimento automático da Bossa Nova de 300 a 500 mil reais. É automático, sem perguntas. Ele pode aceitar ou não. Então, isso, para nós, é uma grande validação. Mas com o valuation... O valuation é com uma nota conversível. Ele converte... Feito para o próximo turno. Exatamente. A gente tenta, inclusive, tirar essa complexidade do valuation da frente para se tornar mais fácil e simples. Então, é um... Isso já começou? Já começou. Já começou agora. Todas as empresas estão entrando, já têm acesso a esse deal. E o nosso portfólio também já está... Eles estão investindo em massa em várias empresas do nosso portfólio. E imagino que isso deve trazer muitos candidatos. Qual é o rastro de candidatos aceitos no programa? A gente tem mais ou menos... Olhando o topo do funil, a gente tem mais ou menos 2 mil inscrições por semestre. 2 mil inscrições. A gente acelera mais ou menos 25 a 30 empresas. Incluindo o AC Start e o AC Growth. Tanto aqui, quanto em Curitiba, Goiânia e Rio. A gente tem quatro operações regionais para fazer isso. Então, além disso, tem indicações também. Indicação de fundos. Tipo, o Gui indica uma para a gente. A gente vai lá olhar ele com carinho. Investidores indicam. A gente também vai atrás de startups. Eu ia perguntar uma coisa, mas esqueci. Eu vou passar também a palavra para o Paulo. Alguém pode me ajudar e passar o... Então, vão preparando a pergunta enquanto lembrei a minha, que eu tinha acabado de esquecer. Estão levantando a mão aí. Hoje, quais são os assuntos que você acha mais chatos, porque todo mundo está focado neles, e quais são as que mais você acha interessantes, porque tem pouca gente sabendo fazer? Aqueles que você, tipo, quando você vê o pitch, você pensa, mais um? Ou, tipo, ah, isso, até que enfim, alguém pensou nisso? É muito interessante a tua pergunta, Matheus. Porque o que a gente olha? A gente recebe muita empresa, e aí o cara começa a ver, ah, eu fiz uma startup, sei lá, fintech. Fintech é o termo... Tem fintech, alguém vai te ligar. Com blockchain. Com blockchain. Não, blockchain, então. E o pessoal usa muito a palavra da moda. E eu não gosto muito de palavra da moda. Então, a gente, quando o pessoal entra nisso, a gente proíbe o cara de ficar dizendo, não, que eu uso o big data para não sei o quê, que conecta com machine learning, com blá blá blá. A gente fala, não, espera aí, qual o problema que você resolve para o cliente? É isso? Senão o pessoal fica muito focado na tecnologia e esquece isso. Então, assim, tem uma grande euforia hoje em cima de fintech, por exemplo. Inteligência artificial. Inteligência artificial e tal. Eu não acredito na tecnologia pela tecnologia, eu acho que a tecnologia tem que servir um propósito. Então, o que a gente tenta olhar é, será que esses empreendedores entenderam o problema real e estão com um produto que consegue resolver esse problema? E aí a gente está superaberto a todo tipo de problema. E a gente acha que tem muito hype. Então, o nosso cérebro tem que estar constantemente nos lembrando de descontar o hype. Então, se pega uma empresa, por exemplo, tem empresas nossas que são muito boas e tem um pouco mais de dificuldade de levantar dinheiro. Porque o assunto não é um assunto tão em voga e tal. E tem outras empresas que são boas, mas, de repente, estão super early stage e já tem três, quatro fundos querendo colocar dinheiro por causa da palavra-chave que o cara tem. Então, a gente tenta sair um pouco da insanidade, do comportamento de manada, de um vai e o outro vai atrás, e tentar olhar. O time é bom? O mercado é grande? Vamos lá. Então, a gente... Antes era muito... Me dá um exemplo de uma empresa nada sexy, que não usa nenhuma palavra, que foi um negócio fenomenal. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu gosto muito, porque eu não queria que ela entrasse na ACE. Eu fui voto vencido. Então, esse é o caso legal. Então, teve uma empresa lá, e os caras eram um marketplace para você contratar serviços domésticos. Quase tipo um... De decoração. Quase um iguana fix, talvez. Você podia comprar produtos, serviços e tal. Imagina, isso aqui não tem diferenciação nenhuma. Mais um marketplace e tudo mais. Aí, os caras entraram no East Start. Não tinham nada, faturamento zero. E aí, eu falei, toca esse cara aí, porque eu acho que esse cara não vai durar. E aí, foi, foi, foi. Durante a aceleração, eles se mostraram, provavelmente, um dos melhores times que a gente acelerou. Os caras eram profundamente guerreiros, profundamente guerreiros. Feedback, eles aceitavam, iam para casa, voltavam. Resumindo, eles mudaram completamente o negócio. Completamente. Então, qual que é o negócio hoje? Hoje, você tem um apartamento, você quer reformar. E o que acontece? Hoje, você nunca tem o seu apartamento entregue no prazo, você tem que lidar com milhares de fornecedores, e você sempre gasta mais do que você achava. Esse é o diagnóstico, todo mundo sabe, quem já reformou sabe o que é. O que eles fazem? Eles garantem o prazo, eles cuidam de todos os fornecedores da reforma, você paga com cartão de crédito e parcela, e é sempre um preço bem menos, não tem renegociação do preço, a menos que você queira alguma coisa adicional. E eles conseguiram, com isso, criar uma... A empresa se chama Decorate. Eles conseguiram criar um modelo em que eles pegavam um prédio, e eles sabiam a planta desse prédio, eles vendiam para todo mundo que estava comprando esse prédio na planta. Eles saíram de zero de faturamento, para mês passado, eles passaram de um milhão de reais de faturamento em seis meses. Então, eles descobriram o modelo do nada, do zero, e quando os fundos olhavam, eles falavam assim, mas isso não é escalável, não é escalável. Porque essa é a pergunta número de fundo, eles olham e falam, isso não é escalável, como você vai escalar? E essa pergunta é uma pergunta meio preguiçosa, eu acho, meio preguiçosa, porque escala não é um negócio fixo, escala é um gradiente, e eu acho que o que eles descobriram é como escalar perante o que tem hoje. Então, se eu olhar um escritório de arquitetura, ele consegue tocar cinco projetos simultaneamente, eles estão tocando agora 25 projetos simultaneamente, e não dá problema, os caras entregam, então é tudo com software, fornecedor um não consegue entregar, ele manda para o fornecedor dois, então nunca dá problema, quer dizer, óbvio que dá problema, porque é obra, mas nunca impede eles de conseguirem fazer. Esse é o tipo da empresa, depois acabou, o E-Start, eu cheguei para os empreendedores, eu falei, olha, eu não queria que vocês entrassem na E-C, eu fui voto vencido, mas eu engulo as minhas palavras, eu acho que vocês são o melhor time desse bet, vocês estão de parabéns, e eu vou, agora vou ser o defensor número um de vocês. Dito e feito, eu fui... E vou reformar a minha casa inteira. Vai, vai reformar, eles falam assim, Pedro, quando é que você vai reformar o César? Todo dia eles me perguntam. E aí eu virei mentor deles, hoje eu sou conselheiro deles, e eu ajudei eles a captarem a primeira rodada com fundos, eu mesmo, pessoalmente, porque eu gostei tanto do negócio. É, uma história legal. Essas histórias são legais. Já temos mais uma pergunta? Artur, pode ir. Queria saber, alguém acelerou vocês, ou foi capital próprio? Também eu queria saber o que você acha da viabilidade econômica dos projetos que foram mostrados hoje? Você tem alguma... Você perguntou se alguém acelerou a gente, é isso? Isso. Infelizmente, não, na época não tinha, eu adoraria ter sido acelerado, eu teria sofrido muito menos. Acelerador de acelerador, parece fundo de fundos. Exatamente. Mas seria muito legal se a gente tivesse sido acelerado lá no início como empreendedores. Mas eu fui investido, em 2000 eu recebi um aporte na minha empresa, numa empresa que eu sou sócio, recebi aporte, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, eu torrei todo o dinheiro, joguei todo o dinheiro fora, foi péssimo, o que eu fiz com o dinheiro foi péssimo, mas ele me deu uma governança fantástica. Você tinha aprendido na Universidade de Publicitário. Exatamente. Gastar. A gente exatamente não aprende números na Universidade de Publicidade. Legal. E você perguntou a segunda coisa, qual era? O que você acha dos projetos de hoje? Ah, dos projetos de hoje? Se tem alguns que você quer. É muito difícil avaliar os projetos de hoje, porque o que eu vi foi o produto técnico. Então, tecnicamente, eu achei muito bom. Acima da qualidade média que eu recebo de projetos. Isso eu garanto para vocês. Acima da qualidade. Bem assim. Bem acima. Bem acima da qualidade média. Bem acima. Mas, sim, seria o suficiente para a gente olhar com bastante atenção se a gente recebesse isso. Claro, faltou todo o resto, todo o modelo de negócio, como é que ganha dinheiro, como é que a gente vai chegar no mercado, quem faz o quê no time. Enfim. Mas, por isso que eu não consigo te dizer da viabilidade deles. Mas a qualidade técnica do produto, o que, para mim, é um indicador muito importante, foi muito boa. Legal. E a gente não pagou nada para o Pedro falar isso. Apesar de toda grana levantado com o MobiCast, o Mpro, o empreendedorismo. Já vendeu um Ponzi ali, pelo que eu entendi o modelo de negócio. Esse é o modelo de negócio único que eu entendi bem. Sim, sim. Geralmente funciona por um tempo, até você ser preso, o modelo do esquema Ponzi. Mas até ser preso tem uma vida boa. Tem uma vida legal. Olha o Madoff, aí, quando o dinheiro ganhou... É só morrer o tempo. Boa noite. Eu queria perguntar o seguinte. Levanta. Para alguém que tem uma ideia já e tem mais ou menos o tipo de produto que gostaria de desenvolver, mas não tem nenhuma ideia de empreendedorismo, não tem nenhuma ideia de gestão, o que você diria, claro, de uma forma simplificada, por onde essa pessoa deve começar a buscar conhecimento para montar um modelo, enfim. Se eu te perguntasse, se eu nunca nadei na minha vida, quantos livros sobre natação você acha que eu tenho que ler para aprender a nadar? O que você me aconselharia? Nenhum, não é? Eu acho que você tem que ter um repertório, você tem que entender o que é metodologia ali, o que é, tem que pesquisar muito o mercado que você quer entrar, tem que ter conhecimento, mas nada te prepara para empreender mais do que tentar fazer. E eu acho que é duro, é duro, porque é frustrante, é complexo. Mas, assim como natação, não tem como a gente aprender a nadar se você não entrar na piscina. Então, se permita entrar e aprender e ler, e ver aquilo que... Porque, às vezes, a gente lê, por exemplo, eu estava falando com um dos nossos aceleradores, o acelerador é o cara que toca o dia a dia da aceleração. Então, ele tem um portfólio de empresas que ele ajuda. E ele veio do mercado corporativo, durante muitos anos trabalhou, é um cara de perfil empreendedor, fantástico, mas ele veio do mercado corporativo. E ele falou, poxa, Pedro, quando eu lia Startup Enxuta, quando eu estava lá, na minha empresa, no dia a dia, eu tinha uma percepção. Quando eu comecei a aplicar, mudou radicalmente a maneira como eu entendi os conceitos que estavam ali. Então, a aplicação junto com o conteúdo, acho que dão uma perspectiva diferente. Carolina, aí? A gente passa depois. Ah, desculpa. Fala, Pedro. Tu comentou de equipes, eu também na minha apresentação falei, acho que todo mundo aqui do Levagon, do Bet, percebeu que equipe é muito importante. Uma pergunta assim, o que tu acha que uma equipe, para ir para frente, precisa ter? É claro que é muito fácil, ah, não, uma equipe heterogênea. Mas, assim, ah, eu quero um... Pô, tem um cara que tem que ser bom nisso, um cara que tem que ser bom naquilo, um especialista nisso, naquilo. E se tem algum outro setor, tu comentou a fintech, hoje é meio modinha, se tem algum setor que te enche os olhos hoje, assim, que pode ser a nova onda. Legal. Como é que é o seu nome? Desculpa. Lucas. Lucas, um time, assim, não tem uma fórmula do time. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que competências que eu preciso ter para ganhar essa briga nesse mercado? Então, por exemplo, se eu... É um marketplace que eu vou colocar no mercado, é uma plataforma que conecta... Talvez a minha parte de tecnologia não precise ser super avançada. Eu vou ter uma tecnologia boa, mas eu consigo ir ganhando com o tempo. Agora, se eu for, por exemplo, montar um SaaS, que eu for vender assinatura e tal, eu tenho que ter um back-office de TI muito mais poderoso do que no outro modelo de negócio. Então, vai depender muito. Mas acho que, invariavelmente, você vai precisar de alguém que venda. Tem que ter alguém que saiba vender. Se o teu negócio é mais B2C, talvez você precise de alguém bom em marketing digital. Talvez esse seja uma competência. Depende muito do teu ticket médio e do tipo de negócio e do setor. Precisa ter um cara especialista no setor que você está atuando? Não necessariamente. Eu gosto da mentalidade amadora, para encarar setores. Então, se a gente olhar, o Mark Zuckerberg nunca tinha feito nenhuma rede social, nem feito uma empresa de mídia e criou o Facebook hoje. Então, acho que não tem um requisito, talvez, setorial. Uma coisa que a gente olha muito é há quanto tempo esse time trabalha junto. Isso é um fator de risco importante do nosso ponto de vista, porque, às vezes, o time se junta em um startup weekend e já cria um produto legal, e, quando vai para o ataque, a vida acontece. Um começa a brigar com o outro, o outro vê que o outro carrega o piano, o outro não faz nada. Um começa a briga. Então, o que a gente tenta fazer é identificar esses fatores. Outra coisa que parece bobagem, mas é quanto dinheiro cada pessoa do time tem guardado. De repente, se um cara tem dinheiro para seis meses, outro cara tem dinheiro para dois anos, vai dar um problema aqui no meio do caminho. E, às vezes, esse cara é crítico, essa pessoa é crítica para o projeto, e isso afeta o negócio. E acho que o time é uma das coisas mais importantes, o que acontece muito no início da aceleração. A gente tem, inclusive, alguns mentores que são especializados em gestão de conflitos, mas não conflitos evidentes, de pessoas brigando, mas conflitos ocultos. Estou varrendo para baixo do tapete, uma discussão que eu deveria ter com esse sócio. Então, o que a gente tenta fazer é trazer isso à tona, porque, se é para ter um cataclisma societário, que seja no primeiro mês de aceleração, e não quando a empresa está faturando cinco milhões por ano. Então, é isso que a gente tenta fazer. Não varrer para baixo do tapete, e ver essa dinâmica entre os sócios, que também é importante. Oi, eu queria saber, não sei se você já acabou respondendo um pouco nessa pergunta anterior, mas, no processo de avaliação de vocês, tem alguma coisa que é decisiva, para vocês decidirem, não, essa aqui a gente vai acelerar? Eu queria que fosse matemático o processo. Aliás, todos os investidores gostariam que fosse, e eles sempre fingem que é, mas nunca é. É sempre assim, ele gosta do cara, e daí ele faz um monte de Excel para justificar isso. Vocês não têm o... Que não saia dessa sala, tá? Fica aqui, mas... Não, vocês têm uma tecnologia para apropriar de blockchain, de inteligência artificial, que fala, sim ou não. Então, assim, a gente tenta ser o mais científico possível. O mais científico possível. O que a gente quer dizer? Como no início não tem nada, eu não consigo nem olhar o faturamento da empresa. Algumas têm faturamento, mas, geralmente, faturamento relevante, 10, 15 mil por mês, não dá para a gente avaliar. Algumas têm um faturamento maior. Geralmente, se tem faturamento maior, não fatura com aquilo que a gente quer que ela fature, então, esse faturamento é irrelevante. Ah, faturo com consultoria, faturo 100 mil por mês. Aí a gente vai ver, o produto mesmo não fatura nada. Então, a gente tenta olhar o time mesmo. Então, tem algumas evidências de que o time é bom. Que evidências são essas? Por exemplo, a postura do time quando a gente começa a questionar coisas do tipo, eu acho que o mercado é uma porcaria. E o time fala, não, como assim? É o melhor mercado do universo. E aí o cara, espera aí, por que você acha que o mercado é uma porcaria? Ah, legal. A gente faz um teste que eu gosto de brincar, que é o teste da primeira página do Google. Que é assim, antes do time apresentar, eu vejo qual o assunto da empresa e eu procuro o assunto na primeira página do Google. E eu olho duas, três coisas e aí, quando ele entra na sala, acaba o pitch, eu falo, e sobre aquilo que está lá na primeira página do Google? Quando o cara fala, hã? O quê? Aquilo? Eu falo, esse não é um time bom. O bom time fala, não, aquilo que você viu, aquilo está fora. Aquilo já passou. A tendência agora é isso, isso, isso. Ah, legal, o cara me dá uma aula sobre aquele mercado, sobre aquilo. Eu tenho uma empreendedora nossa, quando eu fui fazer a primeira entrevista com ela, eu perguntei dos outros concorrentes e tal. Bom, eu tenho cinco concorrentes no Brasil, esse, 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 o CEO se chama esse. Esse mora em tal região. Eu, calma, calma, não precisa ir na casa, stalkear o cara. Ela sabia quais os players internacionais, quanto cada um tinha levantado de dinheiro. Ela, sabe, é um nível de conhecimento que só o empreendedor que está investido naquilo, obcecado com aquilo, tem. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o empreendedor que não tem plano B. A gente gosta do cara que não tem plano B, que não tem segurança, que já vendeu carro, que está, pelo, ah, eu estou desesperado. Esse é o melhor cara. Porque, quando ele não tem plano B, ele não tem escolha, se não fazer essa coisa dar certo. Sabe, quando a gente tem plano B, a gente fala, não, mas se tudo der errado, eu ainda posso dar aula particular, eu ainda posso não sei o quê, eu ainda tenho essa empresa aqui que eu posso... Não, você tem que queimar as pontes. Sabe? Porque, psicologicamente, não ter uma rede de proteção faz o cara performar como poucos. É difícil. Emocionalmente, é uma das coisas mais difíceis. E aí a gente tenta ver o tamanho do mercado. E o tamanho do mercado é uma coisa que não tem. Aí, sim, é matemática. A gente faz conta. E muitas, muitas startups perdem a oportunidade por não saber ler o tamanho do mercado. É um dos skills que eu acho importante. Porque, às vezes, o cara fica lá numa oportunidade, e é um mercado de 100 milhões. Total. Total. Mas é engraçado. Desculpa, mas só para botar no assunto, eu estava ouvindo um podcast do Peter Thiel, que falava que todo mundo está obcecado pelo tamanho do mercado, mas aquele negócio que, tipo, não, mas se cada chinês comprou... Um chinês de cada mil comprou um negócio, vai ser um negócio bilionário, porque todo mundo compra, tipo, aquela geladeira chinesa. E esses negócios nunca dão certo. Porque tem uma puta concorrência. Exatamente. E o que eu estive falando do Facebook, falava, se você olhasse a primeira versão do Facebook, era um negócio para a universidade, que é um nicho ridículo. Só que tinha um network effect, tinha escalabilidade, e tinha um puto time. É isso aí. Então, é bom também saber o quê? O mercado potencial, o que é mídia, nem sei no caso do Facebook se é mídia ou se é vida toda. Ou, por enquanto, é mídia. Exatamente. Mas eles tinham um go-to-market com vários mercadinhos, onde eles dominavam, tipo, ele falou que os 10 mil alunos do Harvard se inscreveram no Facebook em seis dias. O dormitório dele, depois Harvard, depois outras universidades. 60% de penetração em 10 dias. Eu acho que tem o tamanho total, o potencial do mercado, e tem a tua estratégia de entrada nesse mercado. É bom também. Também. E, às vezes, o mercado hoje, por exemplo, tem uma empresa que apresentou um pitch, um projeto que era muito legal, um empreendedor muito bom, só que eles queriam melhorar a vida das pessoas que usam boletos. e é grande o mercado de boletos. Quer dizer, todo mundo. Só que o que vai acontecer com boletos nos próximos anos? Quer dizer, é um mercado grande, mas tem uma tendência de queda. E, às vezes, é um mercado pequeno que tende a crescer. E, às vezes, é um mercado difícil de enxergar. Porque, se você olhar, por exemplo, a gente pega o valuation do Uber hoje. O valuation do Uber é a startup mais valiosa do mundo, é a startup de capital privado. E, aí, quando a gente olha o valor do Uber, esse valor nunca que é o valor. Mas, se a gente fizer a conta de tamanho de mercado e for ver quanto custa cada carro e ver o tamanho do mercado de montadoras de veículos, a gente vai chegar em um número. Se a gente for ver quantos carros andam na rua, quantos espaços vazios tem, e multiplicar isso pelo potencial, o mercado potencial do Uber é muito maior do que o mercado de todo o mercado automobilístico. O que faz com que a gente olhe para ele com outros. só que é um mercado que não existe hoje. A gente está criando. Foram vários mercados que eu... Foram vários mercados. Ele começou com o Private Driver, que é um mercado super niche. Que era o Uber Cab lá atrás. Que foi o primeiro. Depois foi o Taxi, já um pouco maior. Depois os pessoal descobriram que, na verdade, podia fazer a entrega, que é um maior mercado também gigantesco. E, até agora, estão pensando, não, mas o pessoal parou de comprar carro. Então, na verdade, o seu mercado é o mercado da automobilística. O que preocupa cada vez mais as montadoras. Então, às vezes, quando a gente olha duas empresas do mesmo setor, parece que são concorrentes, mas não são. Por exemplo, pega uma Tesla, ela não é concorrente direta de uma Ford, como a gente acha. Apesar do carro ser parecido, todo o resto não é a mesma coisa. O motor é o tamanho de uma melancia, a forma de vender é diferente, a forma da manutenção, toda a cadeia é outra. Então, é muito difícil setar esse olhar para mercado. Mas eu acho que é isso que faz os bons empreendedores. Eles têm um olhar e, às vezes, mesmo que você ache que não, ele te mostra o cálculo dele e o que ele acredita. E aí as boas reuniões para decidir se a gente vai acelerar uma empresa, não só aquelas que polarizam. Quando todo mundo concorda, quando todo mundo discorda, tem algum problema. Ou a gente está sendo muito enviesado por um lado ou para o outro. Mas, quando polariza, eu acho uma bosta, eu acho maravilhoso, tem alguma coisa aí. A gente tende a aprovar quando polariza. Mesmo que tenha gente que, como eu, no caso da Decorate, estava olhando feio, polarizou muito a discussão. Então, a gente aceitou. A gente topa e coloca a empresa para acelerar. Tem que rolar um debate, tem que ser polêmico. Carolina. Pedro, acho que você até já respondeu um pouquinho da minha... que seria a minha pergunta, que seria qual a característica mais importante que é avaliada de uma empresa enquanto você vai tentar buscar a aceleração. Então, assim, o que você olha? Pelo seu discurso, eu percebi que era equipe. Me corrija se eu estiver errada. Sim, equipe. Então, assim, qual que seria uma dica, sei lá, de quem é que quiser se aplicar para essa aceleração? Carrega o argumento? É em currículo? É em experiência? O que a gente deve mais mostrar para conseguir uma vaga na ACE? Alguma coisa assim? Legal. É uma pergunta boa. Vou dar os hacks, então, agora, para você. O que a gente olha? E como a gente olha? Quando um time apresenta e dá um pitch, pitch é um skill que a gente consegue aprender. E isso não tem correlação com a qualidade do time. Isso a gente aprendeu. Então, às vezes, chega um cara lá que fala dando um pitch, a gente fala, pô, esse cara, a empresa é uma bosta. Não, o cara só não sabe dar pitch. Ele só não sabe dar pitch. Então, a gente não deixa uma empresa passar por causa do pitch. Tanto eu sou a piada lá dentro da ACE. Quantos têm direito a fazer um pitch? Já tem uma seleção, não? Tem, tem uma pré-seleção. Então, como é que funciona o nosso processo? O cara se inscreve, depois tem uma conversa telefônica com aqueles que a gente não elimina por algum critério, tipo, não tem produto. Não tem produto é o mais comum. O time não tem, não, está incompleto. Falta gente no time. É muito comum. Outra questão, por exemplo, não é uma startup, o cara acha que é, eu vendo azulejos. Acontece de tudo. Um dia eu posso contar só as... E daí, quando o cara entra, o que a gente tenta fazer, seleciona um grupo, e daí liga para alguns para entender o empreendedor. E a gente faz algumas perguntas, do tipo, me fala o que fez você montar essa startup. Me fala qual a sua relação com os seus sócios. Então, a gente tenta entender isso. Se passa dessa etapa, a gente convida para o comitê. A gente faz dois dias de comitê, é um pitch atrás do outro. Eu não gosto de ver... Geralmente, eu não participo desse comitê, porque eu não gosto de ver pitch. Mas eu gosto de fazer as conversas. Por que eu não gosto de ver pitch? Porque o pitch é todo mundo enfeitado, bonitinho. Eu gosto de entrevistar o empreendedor e fazer perguntas para o empreendedor. É o que eu mais gosto. E, depois disso, se passa, aí a gente tem um que a gente chama de deep dive, que daí a gente pega pelo menos duas pessoas da equipe e mergulha nessa empresa. A gente pode, inclusive, ligar para clientes da startup e perguntar o que eles acham. A gente faz um trabalho profundo e daí sim a gente oferece. Então, o que a gente tenta ver? A gente tenta ver como o time pensa e a gente vê, então, como ele calcula mercado, como ele projeta o crescimento dele. A gente tenta ver o que ele fez, então, sem ajuda nenhuma, sem acelerador, sem investidor, sem nada. Onde você conseguiu chegar com as suas próprias pernas? Eu já consegui 20 clientes, 50 clientes. Isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Olha a qualidade do produto, nível de detalhe que ele olha para o produto. O texto, esse tipo de coisa, a parte fina a gente olha, isso, um apertando a mão do outro. Detalhes importam, que são os detalhes que ganham a briga. Porque pegar e montar uma aplicação, tem muita gente que faz agora pensar no detalhe, na experiência e tudo mais. E aí a gente tenta, a partir daí, tem outros fatores menores que a gente pesa, mas é muito isso. Aquilo que eu falei do conhecimento do mercado, time bom nos dá uma aula sobre mercado, uma verdadeira aula. E eu aprendo todo dia com esses times. Obrigado. Eu vou passar para uma última pergunta para o nosso querido Marcos, que também é um monstro professor. Você viu como eu aproveitei a pergunta para fazer um jabá? Um jabá? Caramba. Não estava preparado para isso. Oi, Pedro. Tem uma coisa que estava na minha cabeça desde uma apresentação que eu vi sua na Wired Festival. você participou de uma talk sobre os maiores fuck-ups. Não sei se você lembra. E teve uma frase que ficou na minha cabeça assim, não existe empreendedor de meio período. Tipo, part-time entrepreneurship. Entrepreneur. Eu odeio essa palavra. É francês, é linda. E hoje as suas respostas em várias situações reforçaram essa visão. E eu entendo perfeitamente. Mas a minha pergunta é um pouquinho difícil, um pouquinho polêmica. E as várias pessoas, como eu, que não tem um dinheiro guardado, não tem como fazer isso. Como, tipo, vou ficar seis meses, vou ficar um ano empreendendo. Seria melhor elas esperarem, juntar dinheiro e focar completamente? Ou vai tentando montar um MVP no horário vago até conseguir movimentar a empresa? Legal. Ótima. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Você pode ver que o Marcos tem muitos fãs. Eu estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Eu preciso, depois, precisamos conversar. Estou num cartão seu. Preciso botar no meu LinkedIn, que eu sou amigo do Marcos. Mas é uma ótima pergunta, porque a sua situação, é a maioria. É a regra, não é a exceção. É a regra. Então, primeiro é legal falar assim, tipos de empresa. Então, startup é o último tipo de empresa. Então, vamos imaginar assim, um cara, ele comprou, ele comprou aqueles sprays de defesa pessoal, o outro estágio seria ele ser segurança de uma casa noturna, o outro estágio seria ele ser segurança, andar armado de uma empresa, o outro estágio seria ele ser militar, e o outro caso seria ele ser um militar que está no meio da guerra, levando tiro. O empreendedor que monta uma startup, ele é o cara que está no meio da guerra, levando tiro. Não é para qualquer um. É muito difícil. Exige um preparo emocional e um desprendimento muito grande. E eu não acho que é para todo mundo. Não acho que é para todo mundo. Porque você abre mão da sua vida durante alguns anos. A menos que isso. Então, por isso que o bom empreendedor tem que ser... Aquela vontade que você tem de fazer isso tem que ser tão grande que você acha que você não tem opção se não fazer isso na sua vida. Dito isso, olhando esse gradiente, tem empreendedores que você pode criar um negócio digital que não vai ser uma startup nesse conceito, que é uma startup que aqui eu olho, que aqui eu invisto, que me dá múltiplos do que eu investi lá, mas ela é uma startup, é uma empresa, uma empresa digital que gera lucro, que te paga bem, e você tem funcionários, enfim, e você gera uma vida bacana para você. Então, se você quiser realmente criar essa startup e levar tiro e tudo mais, isso está claro para você. Porque você vai falar, o cara que está lá no Afeganistão levando tiro, ele não está falando, nossa, como é difícil a vida no Afeganistão, tem que comer, ração, não, ele está falando, uau, que legal, eu estou levando tiro, o meu sonho é levar, é isso que eu quero para mim, levar tiro o dia inteiro. Quando ele volta para a casa dele, ele fala, nossa, que chato isso aqui não é. Então, o cara gosta, ele tem uma fiação interna que é pronta para isso. Se você é esse cara, você tem algumas estratégias que você pode usar. Eu não pularia para 100% antes de você tomar algumas medidas, como, por exemplo, validar um pouco mais o mercado, entrevistar com pessoas, colocar um MVP no ar, enfim, fazer uma série de coisas que você consegue fazer enquanto está fazendo outras atividades. E aí eu tentaria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu tentaria juntar um dinheiro, gastaria quase nada, e a segunda, eu baixaria o meu baseline de custo mensal, para muito pouco, para muito pouco mesmo. porque o pessoal, não adianta você ir montar uma startup se você está gastando 10 pau por mês. Não adianta. Você vai, isso vai reduzir o seu potencial. Então, você tem que reduzir isso aí. E daí você economizaria um tempo. Existem gente que faz acordo do tipo, eu vou ficar full time, aí tem dois sócios que trabalham, que vão me pagar o meu salário. Por exemplo, já vi esse tipo de acordo. Então, não tem uma configuração, mas, uma vez você tendo certeza, uma vez você tendo algum tipo de respaldo, você pode juntar dinheiro com a sua mãe, com o seu pai, com o tio, aquele tio picareta lá que vende carro usado, que tem sempre um dinheiro lá no colchão, pega uma grana dele. Tem sempre, tem dinheiro. Você pega alunos aqui, tem os caras querendo te dar dinheiro aqui. Se é dinheiro que falta, tem um crowdfunding, amanhã a gente monta aqui, resolve a tua vida. Mas aí vem financiamento desses caras que conseguem te levantar uma grana para te manter por um ano, um ano e meio. Dá para ser criativo nisso. E aí vende o teu carro, compra um carro pior ou não compra carro, anda de Uber. Tem N alternativas para fazer isso. Mas, uma vez você tendo compromisso, é aquilo que eu falei, você tem que se atirar de cabeça. Porque não existe aquela coisa do amador versus profissional. O que diferencia um amador do profissional? O amador faz nas horas vagas. O profissional faz quando acorda de manhã e encara o dia, ele faz isso o dia inteiro. Então, se você quer ter uma startup, você tem que se planejar, se estruturar para virar um profissional naquilo. Pode dar errado? Provavelmente vai. E é por isso que, é que nem o cara está lá no meio do Afeganistão. Você pode levar um tiro? É bem provável que você leve um tiro, bem provável que morram os seus amigos, é o que vai acontecer. Mas é para isso que o cara está lá. Então, o que eu falo? Mas a startup é arriscada? Sabe o que não é arriscado? O empreendedor que se compromete em criar a startup. Porque, se essa der errado, ele vai fazer outra, ele vai fazer outra, ele vai fazer outra, e a probabilidade está jogando do lado desse empreendedor. Uma startup não deveria ser o que faz você avaliar o risco ou não, mas sim a sua vontade de continuar fazendo isso. E você vai acertar uma hora. Vai acertar. Talvez não seja na primeira, talvez não seja na segunda. Vai dar certo algum dia, porque você vai aprendendo com seus erros e vai fazendo acontecer. Espero ter respondido a sua... Ótima resposta. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer a ser papo. E encerramos mais um bootcamp, mais um Demo Day. Parabéns a todos os envolvidos. Foi show. 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 Obrigado.